Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a Marfê, eu sou a Head de Business Analytics da Métricas Boas e hoje eu vou mostrar para vocês como que a gente consegue integrar a sua conta do Facebook ou do Instagram com o Google da Atitude. Antes de começar o vídeo, eu vou pedir para vocês não deixar de se inscrever aqui no canal, dar o like no vídeo, para a gente saber que vocês estão gostando do nosso conteúdo e continuar produzindo mais coisas para vocês. E logo depois da vinheta eu vou mostrar para vocês como fazer essa integração. Então pessoal, eu estou aqui com a minha tela aberta do Google da Atitude e vou mostrar para vocês como a gente faz essa integração. Algumas coisas que a gente precisa tomar um cuidado antes, né? Como a gente já falou até em alguns vídeos aqui no nosso canal, o da Atitude não tem integração nativa com o Facebook ou o Instagram ou nenhuma ferramenta que não seja do Google. Então quando a gente quer fazer essa integração, a gente precisa do que a gente chama de integradores. Eu vou mostrar para vocês como que a gente vê esses integradores, mas uma coisa muito importante é que na hora de fazer essa sincronização, você precisa estar com o seu navegador, então não é nem só aqui do Google da Atitude, é o login do navegador através do e-mail que tem acesso a esse integrador que você contratou. Se não, vai dar erro, ele vai considerar que você está fazendo um vínculo com uma conta trial e depois de passar, por exemplo, sete dias, ele vai acabar dando erro, tá? Então, vamos lá. Primeiro você vai vir aqui nessa opção de adicionar dados, né? Que é onde a gente consegue adicionar essa fonte de dado. Ele vai abrir todas as opções que a gente tem para fazer a integração com todas as fontes de dados disponíveis. E o jeito mais fácil de você ver quais são as possibilidades para o seu gerenciador de anúncios do Facebook ou Facebook Insights é digitar o nome diretamente. Aí você vai ver que aparece bastante opção do Supermetrics, que é o que a gente usa até aqui na Métricas, que é o que a gente conhece e a gente recomenda. Mas você tem também o Power My Analytics, On Digital, tem várias opções aqui que você pode testar caso você não queira usar o Supermetrics ou queira testar outra opção. Eu vou fazer nesse vídeo com o Supermetrics, que é o integrador que a gente tem, mas vocês podem usar. O processo é basicamente o mesmo para todas as contas, tá? Então você vai selecionar aqui a conta que você deseja. Eu selecionei aqui a conta de Facebook Ads. Ele vai aparecer aqui quais são os dados de login da sua conta. Caso seja a primeira vez que você esteja fazendo esse vídeo, vai aparecer um botãozinho de autorizar o acesso. Aí você vai ter que fazer o login na sua conta do Facebook, que tem acesso ao gerenciador de negócios que você quer considerar. Feito isso, você vai selecionar a conta que você quer fazer essa integração. Ele vai disponibilizar aqui todas as contas que esse e-mail tem acesso, tá? Então você seleciona. Aqui você seleciona a sua janela de conversão, que é sempre melhor você deixar a padrão, tá? Você não precisa alterar. E você seleciona também o tempo que o seu relatório vai registrar cada ação. E aí também o ideal, mantenha a configuração padrão para você poder ter uma facilidade na hora de analisar e até, de repente, comparar o dado com algum outro cliente ou com um cliente que tenha diferentes marcas. Isso já facilita, tá? Você tem essa opção aqui de permitir alterar. Caso você não tenha certeza dessa configuração que você está fazendo, você pode deixar essa permissão para alterar o que foi feito após a sua integração. Mas só faça isso se você souber, se você for ter controle de todo mundo que vai ter acesso a nível de adição para o seu dashboard. Se você não for ter esse acesso, é melhor deixar isso desabilitado, tá? Feito isso, você vai clicar aqui em adicionar. Ele vai perguntar se você permite compartilhamento de parâmetros. Você vai dizer que sim. E essa vai ter um tempinho de carregamento. Às vezes pode acontecer de dar esse delayzinho, igual aconteceu aqui na tela. É só você apertar o botão de conectar de novo que ele vai seguir até o final da integração. Feito isso, já está integrado o seu relatório. Você consegue aqui trabalhar com todos os gráficos que você desejar. Colocar aqui um gráfico de pizza, por exemplo. Aqui eu estou vendo, por exemplo, por impressões e por nome de campanha e a minha métrica de impressões. E agora um ponto importante, assim. Eu poderia fazer essa conexão também com o meu Facebook Insights, por exemplo. Ou até mesmo o Instagram Insights. Eu vou fazer com o do Facebook que eu já estou logada e aí vai ser mais fácil. Você vai selecionar a página que você quer fazer essa seleção. Aqui você vai ter que selecionar o tempo que está puxando esse dado, tá? Fuso horário. E aí um ponto importante, assim. Você consegue puxar várias métricas de curtidas, seguidores. Tem bastante opção, tá? O Data Studio não é a ferramenta mais legal para você olhar dados de insights, tá? Para você olhar igual da primeira vez que eu fiz. Eu trouxe algumas métricas de campanha, pensando em Facebook Ads, Instagram Ads. Ele é bem interessante, mas se você quiser analisar o engajamento, a gente tem algumas ferramentas que são mais interessantes. Você consegue puxar um volume de métricas mais interessante. Mas o Google Data Studio, ele quebra o galho. Você consegue fazer a integração dessa forma que eu mostrei. Se você já tem um integrador por conta da sua análise de mídia de performance, você consegue usar para o seu dado de Facebook, de Instagram e sites também. Mas se você estiver pensando, pesquisando ferramentas especialmente para isso, tem outras ferramentas que são mais interessantes em relação a isso. Até se você quiser que a gente faça um vídeo só falando de ferramentas de dash para mídias sociais, também deixa aqui no comentário para a gente, beleza? Então, esse foi o tema do vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Aproveitando para lembrar, antes da gente encerrar o vídeo, para não deixar de se inscrever no canal e curtir o nosso vídeo para continuar acompanhando as nossas novidades. E um beijo e até o próximo vídeo. E um beijo e até o próximo vídeo.